Olá, bem-vindos a mais um vídeo tutorial do Mudo e agora nós iremos falar sobre um recurso chamado presença ou também conhecido como lista de presença. Pode ser uma atividade avaliativa ou não e tudo isso vai depender do contexto em que o professor vai utilizar este recurso. Então em uma disciplina em que você é professor, lembrando sempre em ativar a edição do curso e o professor pode aplicar em qualquer um dos tópicos existentes na disciplina. E eu vou posicionar aqui na sessão inicial, mas isso fica a critério do professor. Procuro aqui então por presença e clico em adicionar. Existem algumas perguntas básicas, como qualquer outro recurso do Mudo. Ele vem com o nome padrão de presença, mas eu posso, por exemplo, customizar aqui, lista de presença. Posso colocar uma descrição, lista de presença da disciplina X do professor. Posso colocar isso para exibir lá na página principal ou não. Eu posso configurar de tal maneira que a presença tenha uma contribuição para a nota do aluno. E se eu definir desta forma, vai aparecer lá no livro de notas a pontuação que eu colocar aqui. E o Mudo vai fazendo uma regrinha de três em relação ao número de sessões, número de aulas e a pontuação que você atribuiu e quantas presenças o aluno teve. Então naquele período estipulado ele vai fazer a continha e vai dar a pontuação para o aluno. Posso deixar como nenhuma, posso definir como escala. Mas aqui no nosso exemplo eu vou deixar então como 100 pontos. Posso colocar uma categoria de notas, enfim. E posso colocar também que com 75 pontos, que seria o equivalente aos 75% de frequência, o aluno é aprovado, por exemplo. Ou posso deixar este item também em branco. Em relação às outras configurações, o que é importante aqui? Você definir se você quer a modalidade de grupos separados, grupos visíveis ou nenhum grupo. Isso vai ter uma influência depois na criação das sessões de presença. Se você tem o objetivo de trabalhar presença com grupos separados, você define isso exatamente neste momento. Eu vou deixar aqui como nenhum grupo. Muito provavelmente vocês não utilizarão este que seria, você descreveria um número de IP, ou seja, o aluno somente em determinadas máquinas, dentro de uma determinada rede, poderiam acessar o curso e registrar sua presença. Mas acredito que não é a realidade da maioria dos professores aí, não é? Então, clica-se em salvar, vou clicar em salvar e mostrar, e abre-se então esta tela. Então, vamos lá. E aí E aí E aí O que é isso?